Olha, eu vou mostrar agora a história de um trabalhador, um homem que soou muito. Durante um ano e cinco meses, ele foi economizando, guardando dinheiro e ele, juntando esse dinheirinho, ele comprou uma moto, mas ele teve o sonho levado pelos ladrões. É uma situação que muita gente enfrentou durante este ano e eu te convido a assistir comigo, aqui no Tribuna da Massa, essa reportagem. E você que tem motocicleta, você que tem carro, olha, fique atento, porque os ladrões não estão nem aí pra gente. O porteiro Sebastião de Oliveira, há 40 dias, está assim, com um semblante triste, com um semblante caído. Ele acabou perdendo o único bem que ele tinha, uma motocicleta que ele utilizava para o trabalho. Ele veio até a delegacia, conversou com o delegado Luiz Alves, que o orientou. E principalmente vai tentar, através aqui da televisão, recuperar a motocicleta do porteiro. Já que o mesmo foi até a rodoviária, ali na Avenida Tuiuti, buscar um parente, mas acabou tendo a moto furtada. É isso mesmo? Isso, é verdade. Naquela manhã, era mais ou menos, naquela hora eu fui buscar o parente que ia chegar de viagem. Você mora onde? Eu moro lá na Avenida Guaiapó. E fui buscar o parente na rodoviária? Foi, na rodoviária que ia chegar de viagem, deixei a moto ali estacionada ali na... Na Centenário? Na Centenário, ali onde tem aquele lugar para estacionar a moto. E entrei dentro da rodoviária e quando eu saí, já não estava mais a moto. Você demorou quanto tempo dentro da rodoviária? Ah, demorei mais ou menos o quê? Uns 40 minutos, mais ou menos, né? 40 minutos. A moto do senhor tinha trava de roda? Não, não tinha. Não tinha? Não tinha trava, né? Doutor Luiz, a moto dele não tinha trava. Quer dizer, facilitou para o ladrão. É, exatamente. Uma situação típica de furto, né? Veículo, sobretudo motocicleta, de onde pessoas ali, até utilizando chave micha ali, os indivíduos conseguem subtrair. No caso do senhor aqui, por uma infelicidade, não tinha realmente nenhum aparato de segurança, o que facilitou a vida desses marginais. E aqui, continuamos sempre fazendo aquele alerta, quanto mais aparato de segurança a pessoa puder colocar no seu veículo, no seu motocicleta, para a dificultação de marginais, melhor. Porque o marginal, ele vai realmente onde ele sente maior facilidade, onde ele vê que a vida dele será mais fácil ali para praticar subtração. Então, ele viu que tem um alarme, tem uma trava de roda, tem alguma outra coisa que vai dificultar, ele vai, provavelmente, abandonar aquele veículo e partir para outro. Foi o que aconteceu, provavelmente, com o senhor aqui. Lógico que as equipes de investigação nossa aqui de fusil de veículos estão empenhadas, estão em campo, com vistas aí a tentar localizar e poder restituir o patrimônio desse senhor.